Colchões Brasil é o lugar que você encontra vários modelos de roupeiro. É impressionante a variedade, acabamento, o tamanho que você precisa. A loja inteira tem promoção à pronta entrega. Começando com esse modelo de roupeiro Ibiza, 5 portas, 12 parcelas de R$ 255. O modelo Onix são 3 portas, 12 parcelas de R$ 150. Agora vamos falar um pouquinho de mesa? Tem vários modelos de mesa para você escolher. Esse modelo é a mesa Encanto, R$ 1,56, acompanha 6 cadeiras, união e mais 6 gavetas. A mesa com gaveta é bacana, 12 parcelas de R$ 233. E a mesa Amber Off-White, R$ 1,60, com 6 cadeiras, 12 parcelas de R$ 249. Vantagens, pronta entrega, montagem, o frete é grátis para a cidade de São Paulo e você tem dois endereços. Tudo a pronta entrega para você receber na sua casa. Qualidade, ótimo atendimento e faça economia. Colchões Brasil!